Vamos voltar a falar então sobre lançamento. Esse capítulo aqui é pra você entender alguns problemas de você lançar o seu livro numa cafeteria. Cafeteria normalmente é um lugar que a gente pensa, poxa, super bacana, né? Tem café, que é um negócio que combina com o livro. Tem comida que não combina tanto assim com o livro, mas o pessoal pode comer lá, você não tem que levar a tua comida, né? O que é uma coisa boa e também ruim, porque quem for comer lá vai ter que pagar, então, né? Mas pelo menos tem opção, além do que você for levar, caso você leve algo de casa. Mas, na verdade, gente, cafeteria eu acho que é o lugar que tem mais problema dos três, na minha opinião, pra fazer um lançamento de um livro, tá? Então vamos entrar nesse assunto. Primeira coisa, algumas cafeterias têm um pouquinho de vibe de livraria, ou é uma cafeteria barra livraria, ou o dono daquela cafeteria já foi dono de livraria. Isso é mais comum do que vocês podem imaginar, tá? É muito comum mesmo. Então, às vezes, quando você vai lançar numa cafeteria, o povo vai querer também te cobrar os 30% em cima de cada livro vendido. E isso é o ó, velho. É o ó, porque você tá numa cafeteria, não é nem uma livraria. Os caras que vão ir lá no evento vão consumir o produto deles e eles ainda querem te cobrar 30%. Mas acontece muito, muito mesmo. Então esse é um primeiro ponto negativo. Não acontece tanto assim. Vamos dizer assim, uns 20% das cafeterias que eu já conversei queriam cobrar porcentagem. Mas é tão comum hoje ter cafeteria que também é livraria, que meio que eles cobram tudo de uma vez. Segundo problema, tá? Algumas cafeterias vão tentar cobrar também de você o aluguel. Igual o bar, igual o clube, eles vão tentar cobrar de você um valor pra você usar o espaço deles. 200 reais nem que seja, mas um valor que você sabe que pesa, né? Você pagar pra usar um espaço é algo bem considerável. Tem que ser muito pensado se vale a pena mesmo pagar pra usar aquele espaço. Então quando você for usar um lugar desses e alguém quiser te alugar aquele espaço por um valor, eu nunca te recomendo usar aquele espaço. A menos que seja algo muito importante, entendeu? Algo que realmente seja obrigatório naquele lugar. Mas não tem nenhuma cafeteria que é obrigatória, né? Nenhuma cafeteria é tão importante a ponto de poder te cobrar um aluguel pra lançar um livro lá. Mas muitas cobram. Então quando você for lançar o seu livro, se atente a isso. Vamos continuar. Tem dois detalhes que são muito chatos. Que é, tem muita gente aleatória também na cafeteria. Tem pessoas que vão estar lá em momentos de vida deles, normal. Que você não tem como controlar isso. E vai atrapalhar o teu lançamento. Porque cafeterias são menores que clubes e que bares. Normalmente, né? E você vai ter menos espaço e mesas sendo ocupadas por pessoas que não tem nada a ver com o teu lançamento. Então se o teu lançamento der muito certo, essas pessoas aleatórias, elas vão se atrapalhar. Elas vão estar sendo atrapalhadas pelo teu público. Ou pode acontecer o contrário. Pode ser que essas pessoas ocupem todas as mesas e o teu público tenha que ficar de pé. Porque o teu público chegou depois. Ou porque tem uma rotação. Então escolha bem o dia que você vai fazer esse lançamento. Porque a cafeteria normalmente tá aberta direto. Então você tem que escolher bem o dia que você vai fazer esse lançamento. Pra não ter um problema ali de ter um monte de gente que você nunca viu na vida e que não vai comprar o teu livro. Ocupando aquele espaço útil. Um espaço que você poderia estar enchendo de pessoas. Claro, se o seu lançamento for ruim, não for muito sucesso. Tudo bem. Foi bom porque deu uma lotadinha. Mas se você tiver a expectativa de realmente lotar o lugar, em uma cafeteria não é uma boa ideia. Porque você vai lotar o lugar com pessoas aleatórias e o seu público. E isso vai ficar pouco prático. Vai ser menos confortável pro teu público. E você vai vender menos livros do que vai parecer que você vendeu. Isso nunca é bacana. Entendeu? Outra coisa é que tem muita gente... Sério, eu vou te falar isso. Uma experiência minha, tá? Eu fiz um lançamento, que foi o lançamento do Nova Rajucos aqui em Bento Gonçalves. Eu fiz numa cafeteria. E foi uma experiência bem interessante até. Mas teve muita gente que eu conhecia. Perdão. Que foi até a cafeteria. Olhou pra mim e falou, poxa, a gente tá sem dinheiro pro livro, mas a gente veio prestigiar o evento. E aí eu, poxa, beleza, que bacana que vocês vieram pra prestigiar o evento. Mesmo que não vão comprar o livro, pelo menos apareceram. Deram um oi, deram um abraço. E essa galera pegou e sentou numa mesa e começou a pedir café e comida. Cara, a galera foi só pra comer, velho. Eles foram num evento só pra comer. E isso não aconteceu com uma pessoa. Aconteceu com umas 20 pessoas que foram naquele lançamento. Eu vendi pouquíssimo livro daquela vez e o lugar tava cheio. Então foi uma experiência muito ruim no ponto de vista comercial. Vendi pouco livro pra um espaço que tava cheio. Teve muita gente que falou só pra comer. E eu achei isso um absurdo. Eu pensei, tipo, velho, isso não deve existir. Que loucura. Mas tinha muita gente. Então assim, tem gente que vai só pra comer. Um outro problema é que você normalmente não pode levar coisas de fora. Então se você queria levar salgadinho, docinho, café, bebidas. O café, a cafeteria vai ter essas coisas, esse material todo. Então você não vai poder levar isso. Você vai ter que ficar só com o que eles têm pra te fornecer. E vai ter que se contentar com aquilo. E não tem muito que você pode fazer, tá? Porque, de fato, o bar e o clube às vezes não tem comida. Ou é meio limitado. Agora uma cafeteria, eles têm muita variedade. E eles não vão querer que você leve nada. Porque eles têm opção pra todo mundo. E aí meio que você vai ficar com as mãos atadas. Se você não quer gastar com comida, um lançamento mais de boa, uma cafeteria pode ser legal. Porque você vai economizar dinheiro e não vai mirar em tanto público. Agora, se você quer fazer um lançamento bem complexo, com comida, com bebida, com um evento bacana que gire. Não é legal uma cafeteria por todos esses motivos que eu já falei. E pelo motivo de estrutura. O que acontece? A estrutura de uma cafeteria, ela é inferior à estrutura de um bar, de um clube. E ela costuma ser até superior à estrutura de uma livraria. Só que a livraria é um lugar de livro, é um lugar de consumo. É um lugar que já tem um pouco de identidade com aquilo. A cafeteria nem tanto. Um pouco, mas nem tanto. Então ela tem uma estrutura que não é a estrutura ideal pra você lançar o seu livro. Ela tem máquina de cartão, que é o máximo que vão te ajudar. Mesas que estão colocadas de uma forma que são pra pessoas sentarem em lugares específicos. E o lançamento normalmente é um negócio aberto, que as pessoas caminham, elas conversam, elas vivem aquele momento. E uma cafeteria tem mesas nos lugares, então é um negócio meio travado. E a estrutura física, o espaço, é muito limitado. Então em todos os sentidos de estrutura, uma cafeteria não é o lugar mais indicado pra você lançar o seu livro. Pra que que eu te recomendo uma cafeteria, tá? Caso você queira fazer um evento mais descontraído e rapidão. Quero reunir 10, 20 pessoas aqui pra trocar uma ideia, pra fazer um evento bacana, botar uma música ao vivo. Trocar uma ideia, ficar ali uma meia hora, uma horinha, rapidão. Só pra lançar o livro mesmo, conversar com amigos e pessoas próximas e ir embora. Nesse sentido, nesses casos, super, com certeza, legal, bacana. Tem todos esses problemas que eu já te falei, mas tenta dar uma esquivada neles. E você vai conseguir fazer um evento bacana, descontraído, rápido. Que funcione numa livraria, cafeteria, ou só numa cafeteria no caso, né? Caso ela não tenha a venda de livro normal. Vai vender só o teu livro. Dá pra fazer, mas não recomendo pra um lançamento importante, pra um grande lançamento. De verdade, não te recomendo. Eu vou falar um pouquinho sobre um lugar ideal, ou ideias de lançamento que eu já fiz. E coisas que eu acho que funcionam muito bem. Pra que você tenha algumas noções de como lançar o seu livro da melhor forma possível. Mas lembra, eu dei pontos negativos pra caramba de todos os três lugares que eu falei. Mas cada um deles tem seus potenciais. Dá pra você explorar todos eles e lançar livros muito bacanas em todos eles. Dependendo da sua situação. Então, se atente, absorva a informação que eu te passei. E se você tiver alguma dúvida, quiser ajuda pra organizar o seu evento. Me chama, velho. Me chama lá no Instagram. Ou se você é autor da Flávia, me chama até no WhatsApp. Porque quem é da Flávia tem o meu WhatsApp. Me chama lá e vamos conversar sobre. Eu vou adorar te ajudar. Porque eu amo de paixão essa parte de evento. Tá bom? Então a gente se vê daqui a pouquinho. Quando eu continuar o nosso curso. Ou caso você continue outro dia. Até outro dia.